O candidato presidencial Venâncio Mondlani garantiu que após o anúncio dos resultados das eleições gerais, irá recorrer ao Conselho Constitucional, com as atas e editais originais da votação. Bem-vindo ao canal, não esqueça de se inscrever e deixar a sua opinião no comentário do vídeo. Neste momento estamos a fazer, a nível nacional, a agregação dos editais originais. Estamos a tirar cópias, estamos a fazer o GSCAN, para termos o registro também digital de todo o material e estamos enviando pouco a pouco para Maputo, para ver se depois do anúncio dos resultados nacionais pela Sênia, Comissão Nacional de Eleições, a gente tenha condições para rapidamente apresentar o recurso ao Conselho Constitucional, afirmou, em declarações aos jornalistas. As comissões distritais e provinciais de eleições já concluíram o apuramento da votação das eleições gerais de 9 de outubro, que segundo os anúncios públicos dão vantagem à Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder, e ao candidato presidencial que o partido apoia, Daniel Chapo, com mais de 60% dos votos, embora Venâncio Mondlani conteste esses resultados, alegando com os dados das atas e editais originais da votação, que recolhe em todo o país. Este que é o nosso fundamento, a nossa preocupação, porque envolve uma ginástica muito grande, tanto em termos financeiros como em termos organizacionais, como em termos de capacidade jurídica de fundamentar o recurso. É um exercício gigantesco, então é isto que estamos a fazer, a nível nacional, e também, por outro lado, a parte motivacional. Motivar as pessoas, motivar os jovens, que temos que continuar firmes, temos que continuar a lutar com base em todas as janelas que legalmente existem para o efeito, disse ainda A CNA tem 15 dias, após o fecho das urnas, para anunciar os resultados oficiais das eleições, data que se cumpre em 24 de outubro, cabendo depois ao Conselho Constitucional a proclamação dos resultados, depois de concluída a análise, também, de eventuais recursos, mas sem um prazo definido para esse efeito. Na beira, o candidato presidencial apoiado pelo partido extraparlamentar Podemos, queixou-se de intimidação, depois de, na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República o ter avisado para se abster de agitação social e incitação à violência, assinalando que o político cometeu o crime de desobediência ao declarar-se vencedor nas eleições gerais. A intimação resulta da reiterada onda de agitação social, desobediência pública, desrespeito aos órgãos do Estado, incitação e desinformação perpetrada pelo candidato ao presidente da República, Sr. Venâncio Antônio Bila Mondlani, nos comícios, redes sociais e demais plataformas digitais, refere a PGR, em comunicado. É a legitimação de uma fraude grosseira e grandiosa que não tem outra maneira de fazer, se não também usar o sistema de justiça para intimidação, para nós não lutarmos pelos nossos direitos, para nós não lutarmos para a reposição da verdade, para nós não lutarmos pela defesa da vontade popular, portanto, é tudo intimidação. Não tem nenhuma base legal, criticou, visando igualmente a atuação da polícia. Para o candidato presidencial, uma das janelas de contestação aos resultados que têm sido anunciados é a greve nacional que convocou para segunda-feira, no setor público e privado. É um direito básico que todo cidadão tem, de aderir a uma greve, seja no setor privado ou no setor público, querendo. Se não quer, não adere, mas querendo pode aderir. Não precisa de autorização de ninguém, insistiu, sublinhando tratar-se de uma ação pacífica. Não é uma manifestação pública de ataque a instituições. Se isso acontecer, está fora do padrão daquilo que nós queremos. É apenas paralisação das atividades. Apenas isso, não é mais nem menos do que isso, afirmou Mondwani. As eleições gerais de 9 de outubro incluíram as sétimas presidenciais, as quais já não concorreu o atual chefe de Estado, Philippe Niuzy, que atingiu o limite de dois mandatos, em simultâneo com as sétimas legislativas e quartas para as assembleias e governadores provinciais. O que você acha desse novo evento? Deixe a sua opinião nos comentários. E entenda que dia a CNA irá anunciar os resultados finais das eleições.